A casa de alto padrão fica no setor sul em Goiânia, uma das regiões mais caras da capital. Um esconderijo perfeito para montar uma base de uma associação criminosa que distribui drogas para toda a região metropolitana. Nós sabemos que a região é de residências luxuosas, eles possuem carros luxuosos, a residência possui TVs grandes, então eles ostentavam sim. Segundo a polícia, o sistema de segurança da casa era para monitorar a chegada dos distribuidores das drogas. No momento da operação, uma pessoa foi presa, recebendo parte dos produtos que seriam repassados para outros traficantes. Cerca de 400 quilos de drogas, entre cocaína, pasta base e skank, além de uma pistola com kit rajada, foram apreendidos. Nos impressionou essa grande quantidade que, fazendo uma avaliação prévia, já está chegando a quase 8 milhões de reais. Por ter uma variação de droga, tal como skank, cocaína, pasta base, crack, então dá um grande prejuízo aí para a facção criminosa, para a organização criminosa a qual ele pertence. A casa de alto padrão, segundo a polícia, era usada exclusivamente para ser a base, o depósito desta organização criminosa. Aqui na sala, por exemplo, a gente encontra apenas um sofá, uma TV e um videogame. Isso mostra realmente que a casa era utilizada pela organização criminosa apenas para esconder esta grande quantidade de drogas. A gente vai passando por aqui e vai mostrar agora onde tudo aquilo foi encontrado. Estava tudo dentro desse cômodo, inclusive a porta estava trancada, né, Marcos? Isso. Aqui estava a maior parte da droga com a chave trancada, o quarto trancado e a droga acondicionada nessas caixas. Caixa de papelão, caixa de isopor com fitas fechando a caixa. Pelas embalagens, dava para crer que era distribuída em grandes quantidades essa droga? Isso, grandes quantidades. O indivíduo, inclusive, que veio, que estava aqui também provavelmente para levar uma parte da droga para a NAPS, já estava com a caixa lá na sala. Uma caixa fechada, então provavelmente os traficantes que vinham para pegar a droga já pegavam em caixas. O suspeito investigado pela polícia estava foragido por diversos crimes, entre eles tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Um carro de luxo também foi apreendido, avaliado em 300 mil reais.